Já escutou falar sobre São José dos Ausentes? Eu sou a Francine, do Viagens Que Sonhamos, e hoje eu vou mostrar esse lugar lindo pra vocês. Eu estou hospedada na pousada Estância das Flores, que está localizada entre Bom Jesus e São José dos Ausentes, uma região linda, com muitas cachoeiras, canyons, vão ter muitas atividades bacanas, cavalgada, piquenique, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo aqui. A pousada tem apenas 10 quartos, são 10 suítes que acomodam famílias ou casais, todas elas com banheira. Vou mostrar um pouco dos quartos pra vocês verem como é que é. Já se inscreve no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações pra ser avisado dos nossos próximos vídeos. E esse aqui é o meu quarto, número 16. Tem um plaquinha aqui de seja bem-vinda. Vamos entrar pra olhar. Esse aqui é o nosso quarto, super espaçoso, com visual pros campos de cima da serra. e deixa eu mostrar o banheiro pra vocês. O tamanho da banheira. O primeiro passeio que a gente vai fazer aqui, a gente tá indo até na Coroa de Cristo, que é um patamar, que eles prepararam um piquenique pra gente. Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês onde é que tá o pessoal lá nos esperando. A pousada tá aqui atrás, mais ou menos uns 2 quilômetros, 1,5 quilômetros, 2 quilômetros até lá. E lá na frente, ó, tão vendo? Duas pessoas ali. Lá vai ser o nosso piquenique. Estamos indo caminhando até lá. O grupo já tá ali embaixo caminhando. Vamos caminhar mais um pouquinho pra chegar e ver o que está nos esperando. E daí a gente chega aqui em cima, ó. Tem vinho. E piquenique nos esperando. Depois de piquenique, aqui de trilha, de muito caminhar, a gente veio pro quarto como? Com tacinha de espumante da Vinícola Campestre, ó. E banheira enchendo pra se preparar pro jantar. Um dos pontos fortes da Estância das Flores é a gastronomia. O café da manhã é simplesmente divino. São muitas opções de frutas, pães coloniais, queijo serrano, que é fabricado em uma casa do lado da Estância e muitas outras gostosuras. O passeio de hoje, a gente vai pro Canyon Montenegro. Vai ser aproximadamente 40 quilômetros de carro e depois a gente vai fazer uma trilha a pé. Tentamos chegar no Canyon Montenegro sem sucesso. Está cheio de nuvens. Então vamos mudar o roteiro, mas paramos aqui, ó. Tem uma plantação de batata. Toda a Florida. O roteiro original era ir pro Canyon Montenegro, mas haviam muitas nuvens. Tivemos que mudar o roteiro. Agora a gente está aqui no desnível dos rios. E agora o desafio é atravessar o rio, segurando essa corda, aqui no desnível dos rios. Ai, meu Deus. Não é muita pedra isso aqui pra vir a pé? Ai, meu Deus. Estamos aqui na divisa dos rios, o rio Silveira e o rio Divisa, dois rios que correm paralelos em níveis diferentes. Estamos aqui na trilha para o Cachoeirão. Aqui tem uma outra cachoeira menor, onde foi gravado já a novela, o Profeta. Depois de uma caminhadinha rápida de menos de 10 minutos, a gente chega nesse mirante aqui, o Cachoeirão do Rodrigues. Dá pra atravessar o rio e ir lá embaixo tomar banho. O Cachoeirão do Rodrigues fica dentro de uma pousada fazenda. O trajeto é bem curto, tipo, menos de 10 minutos de caminhada, com plaquinhas identificando, contando a história do lugar, a vegetação existente. e, assim, ó, no meio de muito verde. Muito bonito. Mesmo no verão, à noite, a temperatura cai e a lareira é uma boa companhia. E hoje o jantar vai ser pizza. O pizzaiolo está preparando a massa. Na Estância das Flores, a gente se sente tão em casa que a gente entra na cozinha para acompanhar o andamento do jantar. A noite da pizza acontece todos os sábados e as pizzas são deliciosas. Bom dia! Depois da tentativa frustrada de ontem de chegar pertinho dos cânions, a gente saiu daqui da pousada, foi até lá, mas chegando lá, a gente estava bem pertinho, os cânions estavam fechados, as nuvens apareceram, abortaram nossos planos, tivemos que mudar o roteiro. Hoje está chuva escando, por isso que eu estou aqui de capuz. e dizem que quando chove o tempo fica mais aberto nos cânions. Então a gente vai de novo lá para o Cânion Montenegro para tentar ver se tem visibilidade e eu vou mostrando aqui o passeio para vocês. Estão vendo aquela fumacinha ali na frente? Ali são os cânions. Chegamos agora, provavelmente estamos na tentativa de vê-los. Vamos ver se a gente consegue chegar lá e o tempo ainda estar aberto. Um detalhe para o look do dia, a pousada fornece galochas para a gente poder fazer essas trilhas. 700 metros de profundidade, olha a borda, dá até medo de chegar perto. visual incrível. Aqui no topo, a gente está no Rio Grande do Sul e a partir do paredão, a gente já está em Santa Catarina. e aí e aí e aí e aí e aí e aí A gente teve tanta sorte Que parou de chover e agora o tempo abriu Dá pra ver as nuvens lá atrás Como um jogo de luz e sombra E lá no fundo ainda tem uma cachoeira Aqui é a cachoeira do rio Amolafaca Tem quase 300 metros de queda E o medo de chegar pertinho da borda Ai meu Deus Tá filmando né Olha eu fazendo as coisas nesse tempo O tempo estava aberto Agora virou o vento E a fumacinha está começando a subir toda de novo Olha as nuvens Tempo fechando Questão de segundos Cadê o cânion que estava aqui? Fechou? Não dá pra ver nada As atrações aqui que são de ausentes A maioria eu acho Fica dentro de fazendas particulares O cânion Amolafaca também fica dentro de uma fazenda Mas por enquanto a entrada é gratuita Não se paga ingresso pra acessar a fazenda E poder chegar pertinho aqui da borda do cânion É possível chegar aqui nos cânions por conta própria A estrada sim não é a melhor coisa do mundo Mas um carro normal chega até aqui A pousada organiza os passeios A gente veio aqui com a Condor Ecotour E com a Terra Sul Ecotour São duas empresas com guia de turismo Com caminhonete apropriada Então é bacana conhecer a região Com quem conhece E pode passar mais informações Além da segurança De conhecer o local Fechou completamente Não se vê mais nada Só imensidão do branco Nessas horas que o tempo fecha A gente vê como é importante estar com guia Eu já estava ali Já estaria não Já estou completamente perdida A gente não enxerga onde é que está o carro Estacionado Nada Do ladinho aqui da Estância das Flores Tem uma fazenda de mertilo Olha só Uma delícia Várias sobremesas Coisas que eles fazem lá na Estância É do mertilo daqui Super docinho Delicioso Dá para vir até caminhando E aí E aí E aí Chegando do passeio agora Direto para o almoço O restaurante A comidinha já estaria nos esperando A gente fez hoje O entreveiro de pinhão Que é carne de gado Frango Porco Linguiça Campeira Teve pimentão E cenourinha Eu coloquei daí o principal Que é o pinhão Aqui a gente fez um feijão tropeiro Ou um feijão mexido Que vai tempero Que vai tempero de calabresa Bacon Vai uma covezinha E a farinha de mandioca Arroz Ovo frito E a moranga caramelizada Bem típico da região Assim Bem campeiro Tropeiro Comida bem reforçada Para quem quiser desconectar E descansar Ficar só na pousada Também é uma boa opção Você pode andar de caiaque De pedalinho Pescar Fazer caminhadas Andar a cavalo Ou simplesmente Sentar na beira do lago Para degustar um bom vinho Saímos aqui da pousada Da Estância das Flores E viemos caminhando Uns 20 minutos E a gente chegou aqui No caminho dos tropeiros Que era um percurso Que eles levavam Os tropeiros Levavam um gado Até São Paulo Por esse caminho aqui É como se fosse uma estrada Toda feita de pedra Que ia até Sorocaba Em São Paulo Caminhando mais uns 15, 20 minutos Lá do ponto que a gente estava Nós chegamos aqui no Lajado Que deve ser uma delícia De ficar deitadinho aqui Nessa água Agora Mais uma meia hora Caminhando De volta Até lá na Estância E agora a gente está caminhando No meio do caminho dos tropeiros A pessoa já está colocando os bofs para fora E com esse chuvisqueiro Com esse visual lindo aqui da região dos campos de cima da serra Eu encerro esse vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau